E aí pessoal, tudo bem? Sou o Tico Proentes, perfeccionista. Vou estar mostrando hoje um pouco do trabalho do Giorgio Canata, que é um chê de pandeiros da marca Silva Sondes. Espero que vocês curtam. Giorgio e pandeiros com a parceria. Vamos lá! É isso aí pessoal! Valeu! Obrigado! Valeu, Giorgio!